Esse ano, novamente, eu estarei na Conrad, que é uma ultramaratona de 90 quilômetros que acontece na África do Sul, entre a cidade de Pittsburgh e Durban, na África do Sul. Então, é uma prova de endurance, longa distância. E o objetivo é conseguir o tão sonhado Top 10, que vai ser um feito histórico para o Brasil, principalmente para os homens, que a gente tem um Top 10 com a Maria Auxiliadora, uma grande mulher e atleta, que tem um terceiro lugar. E o meu objetivo é chegar junto a ela, conquistando essa medalha e ficar nesse hall da fama do Brasil de ultramaratonistas. No ano passado, você ficou em qual posição nessa mesma prova? Eu fui o 17º, colocado pertinho. Em questões de 8 minutos, que em uma prova de 90 quilômetros é fácil, digamos assim, de se tirar. São pequenos segundos por quilômetro que você vai tirar essa diferença. E qual foi a sensação de subir ao pódio na Paralimpíada? Lembrando, Laurindo, foi atleta-guia do Yeltsin, que conseguiu a medalha de ouro. E foi bastante comemorada por todos que assistiram. Com certeza. Foi, eu acho que, um momento de maior emoção. Durante a preparação, a gente sabia das condições do Yeltsin, de conquistar essa medalha de ouro. E, querendo ou não, eu era um dos responsáveis para guiá-lo a essa conquista, a realização do sonho dele, de se tornar um campeão Paralímpico. E, quando a gente concluiu esse desafio e subiu ao pódio lá, foi um momento de escutar o hino nacional. Vem uma lembrança de tudo que aconteceu. O menino que saiu do castelhano sonhando com uma medalha devido ao pai ter competido um torneio do trabalhador, do Adame. Então, foi assim que eu comecei o meu sonho atrás de medalhas. Meu pai chegou em casa com uma medalhinha de prata. E eu achei aquele objeto metálico coisa mais linda do mundo e perguntei como que eu poderia conquistar. E aí, começou o Laurindo na escola, disputando tudo que pudesse, até Olimpíadas de Matemática, desde que a premiação fosse uma medalha. Até eu me encontrar no atletismo, conhecer o Donizete e me tornar um atleta profissional. Até quando vai uma vida de um atleta, essa vida profissional? Ou isso é muito cedo para começar a se pensar, enfim, esse planejamento a longo prazo, então, da tua carreira? Não, é sempre interessante você pensar cedo, né? Então, foi sempre uma escolha minha, às vezes, não ter um grande resultado tão gigantesco assim, em termos de marcas e sacrifício, né? De treinamento, para ter uma carreira constante. Mais duradoura. Mais duradoura, isso mesmo. Então, a ideia é chegar próximo dos 40 anos aí de competição, né? Com a pandemia, surgiu essa antecipação, digamos assim, para o mundo das ultras, né? Então, eu penso aí, mas pelo menos uns 4, 5 anos em alto nível, pelo menos, né? Para também você poder curtir um pouco mais. Não sair do esporte, mas, digamos assim, começar já um processo, eu já estou pensando no processo de retribuição ao esporte, tudo o que ele me deu, né? O sonho de disputar uma Olimpíada é muito difícil, né? Porque a seletiva, ela é concorrida. Você ainda tem esse sonho ou você foi para outro caminho, Laurindo? Então, para mim, a minha carreira, eu pretendo fazer uma prova de 100 quilômetros, migrando cada vez mais para as provas mais de ultra. É uma prova de 100 quilômetros, ver como meu corpo vai reagir nessa prova, né? Tentar fazer uma boa marca, me aproximar do recorde brasileiro e sul-americano da distância, que é do Valmir Nunes, o nosso maior ultramaratonista, que já foi campeão mundial. Então, eu me aproximar disso e disputar, quem sabe, um campeonato mundial de 100 quilômetros. Consegui, eu estou sonhado top 10 na Conrad e, digamos assim, eu estaria realizado profissionalmente como atleta, né?